A Secretaria Estadual de Segurança Pública confirmou um princípio de motim na Penitenciária Central do Estado na quarta-feira, dia 5. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, 16 presos começaram uma confusão durante o banho de sol na manhã, mas ela foi controlada pelos policiais penais de plantão. Este é o quarto problema registrado em unidades de sistema prisional do Estado em cinco dias. O primeiro caso foi um motim em Jaciara, no último sábado. Para tentar fugir, detentos tentaram retirar o suporte de ventilação da cela. Eles chegaram a retirar o concreto em volta do suporte da ventilação. Na segunda-feira, dia 3, presos tentaram fugir pelo solário da Penitenciária de Sinop, no norte do Estado. No mesmo dia, 14 detentos fugiram da Penitenciária de Água Boa. Os fugitivos cavaram um túnel subterrâneo para a fuga. Mais de 100 policiais participam de um cerco montado na região para localizar os fugitivos. Agentes trabalham fechando o túnel por onde os presos fugiram. A fuga está sendo investigada por um procedimento interno aberto à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Entre os fugitivos, presos condenados por roubo, tráfico e homicídios.